Portal do Arrocha Meu amigo Nádio Suferinha Essa menina está indecisa Ela não sabe o que ela quer O apaixonado ou o pecador Conte pra mim essa história aí Ela está indecisa Entre eu e você Ela não sabe ainda Qual dos dois vai escolher Quero me casar com ela Ser fiel a essa paixão Eu vou dar o meu momento De balada e curtição Eu vou dar o meu amor E tudo que eu tenho de sincero Eu vou dar o meu calor Só por uma noite de inverno Eu sou diferente de você Quem será que ela vai querer? O sol ou a lua A casa ou a rua O desejo ou o amor A mão ou a luva A reto ou a curva Diga logo por favor O apaixonado ou o pecador Meu amigo Nádio Suferinha Eu já te disse rapaz Ela prefere o pecador O mais descarado Quero me casar com ela Ser fiel a essa paixão Eu vou dar o meu momento De balada e curtição Eu vou dar o meu amor E tudo que eu tenho de sincero Eu vou dar o meu amor Eu vou dar o meu calor Só por uma noite de inverno Eu sou diferente de você Quem será que ela vai querer? O sol ou a lua A casa ou a rua O desejo ou o amor A mão ou a lua A reto ou a curva Diga logo por favor O sol ou a lua A casa ou a rua O desejo ou o amor A mão ou a lua A reto ou a curva Diga logo por favor O apaixonado O pecador Obrigado meu amigo Nádio Suferinha Tamo junto hein Deus abençoe sempre irmão Tamo junto Valeu parceiro a acção Tamo junto E aí filha Valeu E aí filhais E aí filhais Vem com o pretinho Vem Acção Mais apaixonado Que nunca Viu Eu só quero amor em troca Tá bom Estou Estou sofrendo pouco a pouco E não melhora Estou pior que de cera Na escola Estou Um momento que não dá pra explicar Estou sendo usado Ou me fazendo esperar É que meu coração É que meu coração está perdendo Batimento De ficar dependente de você Estou doando Mas se tiver interesse Aceito amor em troca Pra viver Com você Corre que eu tô quase me esgotando Promoção Coração Todo ano Estou cobrando Só amor em troca Me leva pra casa E não me solta Corre que eu tô quase me esgotando Promoção Coração Não tô doando No cobra do sol Amor em troca Me leva pra casa E não me solta Não me solta Amar Oh Oh E aí filhas Me leva pra sua casa Me leva Portal do Arrocha Estou sofrendo pouco a pouco E não melhora Estou Pior que de cera Na escola Estou No momento Que não dá pra explicar Se estou sendo usado Ou me fazendo esperar É que meu coração Está perdendo Batimento De ficar Dependente de você Estou doando Mas se tiver interesse Aceito amor em troca Pra viver Com você Corre que eu tô quase me esgotando Corre que eu tô quase me esgotando Todo morro de seu coração Estou doando Tror que o broma do sol Amor em troca Me leva pra casa e não me solta Carreta eu tô quase me esgotando Pra mostrar o coração todo lando Tô cobrando só o amor em troca Me leva pra casa e não me solta Não me solta mais Oh, 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 oh Não me solta mais Oh, oh, oh E aí filhas Vem com o Axel, vem Axel mais apaixonado do que nunca, viu? Me leva e não me solta, vai E aí filhas Vem com a ação Mais apaixonado do que nunca, viu? Foi bobo Eu aturo demais, deixei escapar entre meus dedos Se eu amo nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro Eu tento encontrar um contato novo dela agora Sei que ela já tá em outra e que vai embora Mas se existe consideração, sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro Eu penso na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando As amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando As amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Eu erro o peso na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando As amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando As amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama bagunçada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Sua mentirosa Você bebe e vem me procurar E aí chama o táxi, no final quem é que paga? Sou eu, é claro Eu também quero você, meu amor Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar E aí filhas Não tem jeito Você bebe Você bebe, vem me procurar Você bebe, vem me procurar Você bebe, vem me procurar O pretinho te quer, mamãe Gostosa E aí filhas Ó, cancela o sentimento, viu Cancela, cancela, cancela Portão do Arrocha Não era pra passar do beijo Mas passou Não era pra ficar no quarto Mas ficou Amanheceu Inédito Inédito O que aconteceu A gente nem se enrola Fala no lençol direito Mas essa noite Vai me bater forte Que deu medo Tudo estranho Depois do amor Escutar na sua boca Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ai ai A gente acorda A gente acorda Junto Não estraga Tudo Não traz o coração Pra cama E aí filhas Mais Cancela o sentimento Vai A gente acorda Junto Quase todo dia Não estraga Tudo Vai A gente nem se enrolava No lençol direito Mas essa noite A vibe Bata o forte Que deu medo Tudo estranho Depois do amor Escutar na sua boca Eu te amo Cancela o sentimento E fala Que me ama A gente acorda Junto Não estraga Tudo Não traz o coração Pra cama Cancela o sentimento E fala Que me ama A gente acorda Junto Não estraga Tudo Não traz o coração Pra cama Cancela o sentimento E fala Que me ama A gente acorda A gente acorda Junto Não estraga Tudo Não traz o coração Pra cama Cancela o sentimento Eu fala Eu falo Que me ama A gente acorda Junto Não estraga Não estraga Não traz o coração Pra cama Eita Eita Maia Que delícia Ei Faz isso não Traz o coração Pra cá não Traga Deixa ele quietinho Vai Pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar é o jeito de te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Ah Ah Mas É quem eu tô querendo mesmo enganar E que é difícil e até chato duvidar Você tira o fogo meu E misturar com você Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Uou Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que cê esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Ah 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 Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo, e aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem, já sei o resultado Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Aproveita e faz amor comigo a noite inteira E aí filhares, pretinho de quem? E aí filhares, se me vê na rua é oi tchau, viu? É isso sim, viu? Perdoar não quer dizer que vai voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade E que ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Nem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Você de lá e eu de cá, viu? É só oi tchau Esse é o comportamento de um ex-casal, viu? Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Nem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Eita, mainha Vem rachar com o Arcel, vem Arcel Mais apaixonado Do que nunca, viu O pretinho te quer E aí, filhas Vem rachar com o Arcel, vem Será que alguém se interessa Por quem já amou o bar Andava só em festa Nem pensava em casar Saia com os amigos Sem ter hora de chegar E resolveu mudar E hoje quer se casar O teu de interesse Sonhando com o altar Chama as pretendentes Que estou solteiro Eu quero me casar Eu quero ser caseiro Eu não quero mais saber De tá na farra Só quero uma fiel Pra ser minha namorada Eu vou dar pra ela Um iPhone X É pra conhecer Miami ou Paris Chama as pretendentes Que estão solteiras E aí, a que for fiel Vai ser pra vida inteira Chama as pretendentes Que estou solteiro Eu quero me casar Eu quero ser caseiro Eu não quero mais saber De tá na farra Só quero uma fiel Pra ser minha namorada Eu vou dar pra ela Um iPhone X Levar pra conhecer Miami ou Paris Chama as pretendentes Que estão solteiras E a que for fiel Vai ser pra vida inteira Pra vida inteira Será que alguém se interessa Por quem já amou o bar Andava só em festa Nem pensava em casar Saia com os amigos Sem ter hora de chegar E resolveu mudar E hoje quer se casar E hoje quer se casar Outro de endereço Sonhando com altar Chama as pretendentes Chama as pretendentes Que estou solteiro Eu quero me casar Eu quero ser caseiro Eu não quero mais saber De tá na farra Só quero uma fiel Pra ser minha namorada Eu vou dar pra ela Um iPhone X Levar pra conhecer Miami ou Paris Chama as pretendentes Que estão solteiras E a que for fiel Vai ser pra vida inteira Chama as pretendentes Que estou solteiro Eu quero me casar Eu quero ser caseiro E eu não quero mais saber De tá na farra Só quero uma fiel Pra ser minha namorada Eu vou dar pra ela Um iPhone X Levar pra conhecer Miami ou Paris Chama as pretendentes Que estão solteiras E a que for fiel Vai ser pra vida inteira Pra vida inteira Alô, Felipe, distribuidora Eu tô ligado que você Quer casar, viu, pai Essa é pra você, viu Só botar o som da Hilux, papai Que o bicho pega E aí, filhas E aí, filhas Vem com a acção Mais apaixonado Do que nunca, viu, mãe Vem arrochar gostoso Vem De novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar Que acabou, é o fim Mas não é tão simples assim Vem De novo Você me xinga E joga tudo fora E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você pensar Direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarde o conselho Que eu vou te dar Se eu fosse Você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar aqui Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Eu não iria Não dá pra enriquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim E aí filha Se eu fosse você Eu não iria Viu De novo Você me xinga E joga tudo fora E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você pensar Direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarde o conselho Que eu vou te dar Se eu fosse Você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Vem com a acção Vem É gostoso E aí filhas A acção mais afastada do que nunca Viu? E aí filhas Vem com a acção Vem Todo mundo vai sofrer nessa zorra Viu? Eu não quero nem saber Runegão Vem com a acção A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quando mais eu vou atrás Mas ela pisa Então já que é assim Por ela eu sofro sem pausa E quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer E aí filhas Essa é pra comer água, viu? Vem rachar com a acção, vem! Todo mundo vai sofrer Vem rachar com a acção, vem! Vem rachar com a acção, vem! Qual eu preciso dela Na minha vida Mas quando mais eu vou atrás Mas ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer E aí filha? Vem com o Axel, vem! O pretinho te quer! E aí filhas? A missão também é caçar o raiz, viu? Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama das roupas no chão, se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão, agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz, quem ama também briga A gente não liga pro que o povo diz, quem ama também xinga, também briga e sempre volta A gente não liga pro que o povo diz, quem ama também xinga, também briga e sempre volta Sabe esses casal nutella, que bloqueia e para e seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz, quem ama também briga e também xinga e sempre volta Sabe esses casal nutella, que bloqueia e sempre volta Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz, quem ama também briga e também xinga e sempre volta Sabe esses casal nutella, que bloqueia e para e seguir Aqui não, aqui é casal raiz E aí filhas O casal tem que ter parceria viu, isso não é vergonha não tá bom Se beber não dirija tá bom E aí filha Você é tão perfeitinha Pretinho te quer, viu Quer achar gostoso, gostosa Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis do pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é do tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha A vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda, toda perfeitinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha A vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar E aí filhas Vocês são tudo perfeitinhas, viu Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis do pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é do tipo diamante E adivinha só E ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda, toda perfeitinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha A vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha A vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda bebedinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda bebedinha Dá vontade de guardar numa caquinha Pra ninguém roubar E aí filhas, vou guardar você na caixinha viu Você é tão linda, ai meu coraçãozinho O pretinho te quer E aí filhas, só vem Mais apaixonado do que nunca viu Eu me avisei, não quis me ouvir Vai se apegar, falei pra mim Disse a mim mesmo, vai devagar Olha o que deu, não me escuta Foi abrindo um sorriso e canta essa boca gostosa Já te chamei de vida, lá se foi o boi com a corda Esse corpo assim maravilhoso acaba com a minha vida Nossa, credo, que delícia Ritimalia, baby Papai do céu caprichou Quando ele criou você Ritimalia, baby E agora como é que faz Pro coração te esquecer Ritimalia, baby Papai do céu caprichou Quando ele criou você Ritimalia, baby E agora como é que faz Pro coração te esquecer E aí filhas O pretinho mais apaixonado do que nunca viu Vem com a ação, vem Foi abrindo um sorriso e canta essa boca gostosa Já te chamei de vida, lá se foi o boi com a corda Esse corpo assim maravilhoso acaba com a minha vida Nossa, credo, que delícia Ritimalia, meu bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você Ritimalia, baby E agora como é que faz Pro coração te esquecer Ritimalia, baby Papai do céu caprichou Quando ele criou você Ritimalia, baby E agora como é que faz Pro coração te esquecer Ritimalia, baby Papai do céu caprichou Quando ele criou você Ritimalia, baby E agora como é que faz Pro coração te esquecer O coração te esquecer Ritimalia, baby E aí filhas O pretinho te quer O pretinho te quer O pretinho te quer O pretinho te quer E aí filhas Vem com o céu, vem Mais apaixonado Do que nunca, viu? Vem rachar gostoso, vem Ui, boa noite, como é que cê tá? Eu não quero te atrapalhar Eu não quero te atrapalhar Só vim pra me apresentar Tudo bem, boa noite, como é que cê tá? Eu preciso falar com você Rapidinho não vai nem render Fique à vontade Fique à vontade Evitar na primeira bebida Esperar das amigas e tal Fique à vontade A primeira impressão é que fica Qualquer novidade Você me avisa já Sabe Da preferência pra mim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Esquece não que eu fui o primeiro a pedir Da preferência pra mim Da preferência pra mim Se for beijar na boca hoje Faz assim Da preferência pra mim Dá preferência pra mim Esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim E aí filhas? Se for beijar na boca hoje Dá preferência pra mim, vai Sabe por quê? Porque eu fui o primeiro a pedir, viu? Fica à vontade Se é que tá na primeira bebida Esperar das amigas, então Fica à vontade A primeira impressão é que fica Qualquer novidade, você me avisa Já sabe E se for beijar na boca hoje Faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca hoje Faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca hoje Faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim E aí, filhas Axel Mais apaixonado do que nunca, viu? Meu rochê é gostoso, vem! E aí, filhas Pretinho te quer? E aí, filhas Como é que faz, hein? Quando a malandra Se apaixona pela outra queira, hein? Diz aí Cê sabe que o povo Comenta sempre E eu presto o pouco E você já enrolou Muita gente Não tenta de novo Não chega tão perto Vai ser perigoso Eu e você Se o beijo der certo Mas você chegou O beijo rolou A noite passou A gente acordou Olhando pro teto O nosso reflexo Sem roupa O peixe morre Pela própria boca Como é que faz Quando nenhum dos dois É pro que se cheira Quando a malandra Se apaixona No tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois É pro que se cheira Quando a malandra Se apaixona No tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira O que era torto Ou quebra Ou quebra Ou indireita E aí filhas O que era torto Ou quebra Ou indireita Mas você chegou O beijo rolou A noite passou A gente acordou Olhando pro teto O nosso reflexo Sem roupa O peixe morre Pela própria boca Como é que faz Quando nenhum dos dois É pro que se cheira Quando a malandra Se apaixona No tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois É pro que se cheira Quando a malandra Se apaixona No tranqueira Quando foi sério O que era torto Eu quebro Ou indireita Como é que faz Quando nenhum dos dois É pro que se cheira Quando a malandra Se apaixona No tranqueira Quando foi sério O que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois É pro que se cheira Quando a malandra Se apaixona No tranqueira Quando foi sério O que era pra ser brincadeira O que era torto Eu quebro Indireita Que coisa gostosa Quanto a malandra Se apaixona No tranqueira O bicho pega Viu E mamãe O pretinho te quer